Boa noite a todos, eu sou Cláudio Dantas, você está no Momento Antagonista e nós estamos diante de um escândalo olha, você que já conhece Lava Jato que já sabe que a Lava Jato desviou 80 bilhões que foi a última cifra que se calculou informalmente na investigação mas que formalmente é de 10, mas informalmente é de 80 vamos arredondar para 100 a Lava Jato arredondou para 100? bom, agora é o seguinte BNDES 1.2 trilhão de reais tá bom para vocês? mais 50 bi mais 20 bi gente, olha quando a gente acha que já viu tudo a gente surpreende, a gente se assusta a gente se comove a gente se revolta e eu espero que vocês estejam revoltados se revoltem pelo menos comigo quando eu contar para vocês essa história a gente publicou no site os detalhes espero que vocês acessem para ver a imprensa ignora o caso, obviamente mas é um escândalo uma crise que se estabeleceu no TCU a partir da denúncia de uma servidora que se colocou como vítima inicialmente foi à revista Época disse que estava sendo exonerada do cargo por pressões políticas que foi constrangida por um ministro e denunciou o ministro a Época embarcou na história só que o ministro se chama Augusto Sherman que é um ministro sério que eu posso garantir para vocês ele resolveu reagir reagiu de uma forma inédita primeiro ele foi ao plenário pediu a abertura de um procedimento para investigar o caso foi ao plenário virou para os ministros numa sessão reservada e relatou todo o caso desde o seu início depois pegou esse relato pegou a documentação olha, relatórios, ofícios pegou e-mails juntou tudo e jogou no site do TCU está lá para todo mundo ver e o que o Augusto Sherman denuncia? uma tentativa de desmantelamento da equipe que estava fiscalizando os contratos do BNDES que contratos são esses, Cláudio? tem de tudo a investigação primeiro se concentrou nos contratos da JBS depois nos contratos de operações de crédito a exportação de obras de engenharia a gente sabe que a Odebrecht deitou e rolou nesse caso está sendo inclusive investigada na Lava Jato por isso o Lula também por intermediar esses contratos a EBX do Ike Batista a gente está falando de 50 bi 50 bi só esses contratos estão todos detalhados lá no site mais 20 bi das obras de Belo Monte também investigada mais 1,2 trilhão de todas as operações de crédito BNDES dos últimos 15 anos e aí eu vou fazer aqui um parênteses jus ao trabalho da Maria Silva lá no BNDES que foi a primeira a disponibilizar ao TCU a base toda a base de contratos do BNDES sem isso nunca se saberia nada nunca saberíamos nada essas investigações que começaram há 2, 3 anos elas só conseguiram avançar agora no ano passado quando a Maria Silva abriu ao TCU essa base de contratos e é justamente quando se começa a avançar esses contratos já derivaram essas fiscalizações já derivaram em outras mais específicas e na virada do ano o Augusto Sherman virou para o presidente do TCU e falou olha eu preciso manter a equipe então os servidores estão sendo deslocados eu preciso manter esses servidores aqui porque são auditores analistas especialistas nisso são experts tem memória do processo então eu preciso manter essa equipe para não correr o risco de perder o prazo dessas fiscalizações porque muitos desses processos começam a prescrever nos próximos meses então o ministro solicitou isso solicitou a manutenção dessas pessoas solicitou e determinou um cronograma de trabalho eis que o Raimundo Carreiro que concorda com isso tudo oficialmente nomeia para a secretaria a unidade técnica responsável por essas fiscalizações uma servidora chamada Denise Machado que é essa servidora que foi fazer a denúncia contra o ministro Augusto Sherman e ela simplesmente ela se nega a cumprir as determinações do ministro e o ministro diante disso recorre ao presidente e o presidente diz que apoia só que informalmente diz também para a servidora que apoiava ela ela mesmo disse isso então se estabeleceu uma crise os trabalhos foram prejudicados e agora a gente precisa dar um jeito nisso o presidente do TCU Raimundo Carreiro precisa primeiro explicar porque nomeou essa funcionária para o cargo com essa determinação com essa missão porque parece que a única missão dela é prejudicar essas investigações investigações que a gente sabe que são importantíssimas são fundamentais elas são reveladoras e elas atingem os grandes grupos econômicos e políticos desse país que ainda mesmo aqueles até aqueles que ainda não foram abarcados pela Lava Jato como o JBS a dupla Joesda e Wesley Batista é muita pressão política é muita pressão econômica e essa pressão só pode ser contraposta com a nossa pressão e aí por isso que eu peço a vocês a gente está diante de um escândalo que dá sei lá dez vezes vinte vezes teve até um leitor nosso falou isso aí são cem Lava Jatos é possível a gente está diante de um escândalo muito muito maior do que a Lava Jato e ele está e essa crise do TCU é só a ponta desse novelo então estamos aqui apoiamos o trabalho sério do ministro Augusto Sherman e de sua equipe queremos transparência nesse processo queremos explicações do presidente Raimundo Carreiro e queremos que o Congresso tome também a satisfação e enfim isso precisa ser esclarecido e essas ações precisam ser essas ações de fiscalização precisam ser cumpridas imediatamente precisam ser executadas esses cronogramas precisam ser cumpridos para que esses casos não prescrevam a gente está diante realmente de uma coisa inédita e eu peço a atenção de vocês nisso aí volto assim que tiver notícias disso espero que o resto da imprensa atente para o caso e se não atentar também rumaremos como sempre sozinhos mas com apoio de vocês com a ajuda de vocês que é isso que interessa muito obrigado pela audiência nos vemos no próximo momento antagonista uma boa noite a todos um bom final de semana